11 horas e 5 minutos, você que tá aí do outro lado, um ótimo dia pra você, a gente já tá aqui começando mais um programa da comunidade, eu quero mandar um beijo especial pro Amaral Augusto, que hoje está de folga, já deve ter feito a corrida dele, a natação, que agora ele é triatleta, já perdeu bem uns 10 quilos, Amaral, quando eu crescer, eu quero ser você, do meu jeito, entendeu? Quero mandar um beijo de peixinho, coração explode, Amaral Augusto e Robertinha Bindá. É melhor eu querer ser como a Roberta, Robertinha, eu quero ser você quando eu crescer. Vamos lá, 11 horas e 6 minutinhos, a gente já tá aqui com o programa pronto pra você, trazendo muitas informações, muitas notícias, trazendo aí todas as informações que aconteceram no fim de semana e na manhã de hoje, pra você ficar aí por dentro do que tá acontecendo na cidade. Um ótimo dia pra você, que vai ficar aqui uma hora e meia com a gente, acompanhando esse programa que é feito com muito carinho, com muita dedicação, pra você ficar muito bem informado e claro, participe conosco, que o programa só tem graça com a sua participação, é bom que se diga, viu? 3307-3951 e 3307-3952, estamos aqui já esperando pela sua ligação ou seu contato pelo nosso WhatsApp, 981-16-3529. Vamos lá falar do nosso Agora Impresso de hoje, segunda-feira, 14 de dezembro de 2015, eita que falta só uma semana pro Natal, estaremos aqui trazendo informação pra você, adoro Natal, e a gente vai falar agora do nosso Agora Impresso, edição de número 1280, tá aqui, está aqui em minhas mãos, eu vou mostrar aqui na 1, pra você ficar por dentro do que tá acontecendo e a gente traz aí, olha, assaltantes matam artesã porque ela não tinha celular, isso aqui é revoltante, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, isso aqui é revoltante, olha só, a coitada não tinha o telefone e acaba morta por assaltantes. Com certeza absoluta, mais uma vez a gente acompanha aí essa notícia, dizendo pra você que se trata de pessoas com toda certeza usuárias de Topecente, louca, querendo fazer dinheiro rápido pra poder sustentar o seu vício e acaba matando pessoas que não tem nada a ver com as suas escolhas, não tem nada a ver com a sua vida, mas infelizmente, mais uma notícia que a gente traz aí, triste, destaque do nosso Agora Impresso, que está em mais de mil pontos de vendas, espalhados por toda a cidade, só o que interessa, por 50 centavos apenas e você fica muito bem informado. 11 horas e 8 minutinhos, você pode participar conosco também, pelos números, pelo WhatsApp e além de ficar muito bem informado com o nosso Agora Impresso, você também fica bem informado com o nosso portal. Olha ele aqui, esse é o nosso portal em tempo, que está aí todos os dias atualizado com as notícias em tempo real e tem lá as nossas versões digitais dos nossos jornais, tanto o Amazonas em tempo quanto o Agora Impresso, além dos vídeos que você acompanha nos nossos telejornais, tanto nos boletins da manhã e da noite, no nosso Agora, o Agora está lá sempre, todos os dias e também no jornal do Jornal em Tempo, que vai ao ar todos os dias, 6h20 da noite e no sábado, às 6h15. Esse aí deve ser o Jornal de Sábado, deixa eu ver se eu vejo o Amaral Augusto lá, volta lá direto rapidinho, vamos ver ali o Jornal de Sábado. Está aí, olha, esse aí é o Jornal de Sábado, do último sábado, está aí a Amaral Augusto, estava de plantão trazendo informação para você, falando sobre Cidade das Luzes, olha aí, e como é que está esse dia depois aí dessa super retirada que teve aí de 700 famílias lá da comunidade Cidade das Luzes, uma situação bem traumática, né, que a gente acompanhou e trouxe para vocês informações na última sexta-feira. Nosso Agora está aí sempre trazendo informações, agora impresso, agora versão digital, como você pode ver no portal, nossos jornais também estão aí sempre, todos os dias, para trazer para você muita informação. E o Agora aqui, todos os dias, também para trazer informação para você e hoje no programa a gente vai dizer para você o que aconteceu nesse fim de semana e na manhã de hoje. Vamos aos destaques do programa agora de hoje. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária faz revista em três unidades prisionais e acaba prendendo a esposa de um detento. Ela tentava entrar dentro da penitenciária com entorpecentes. Olha só aí, infelizmente a gente traz isso aí para você, a mulher que devia ser ali o esteio, né, devia ser a correção, dá o suporte e a força para o marido para ele sair dessa miséria toda que é a criminalidade, não, está ajudando ele lá dentro. Mas enfim, acabou presa também. E a gente também vai trazer outro resultado do que é escolha pelo mal, escolha pela criminalidade. Ele tentou fugir, acabou sendo alvejado com um tiro ali pela segurança ali da penitenciária, caiu e acabou morto. Infelizmente aí, mais uma pessoa que não aceitou ali a decisão da justiça, a sentença judicial, queria porque queria fugir da sua pena e infelizmente aí acabou morrendo. E a gente vai trazer informações também sobre o comércio, gente. Começa a funcionar em clima de Natal e abre as portas no domingo o comércio ali da zona central da cidade, mas os lojistas ainda esperam um aumento nas vendas. Apesar de muita gente ter ido ali no centro da cidade nesse domingo, não foi o movimento que os lojistas esperavam. Mas calma que ainda tem duas semanas pela frente aí, tem muita gente que está esperando ainda aí receber o décimo, que a segunda parcela é paga até o dia 20 de dezembro para fazer as compras de Natal. Vamos ter calma, pessoal, que enquanto houver vida é esperança. A gente espera que o comércio dê essa aquecida aí nesse final de ano agora. E a gente vai trazer informações também sobre o impeachment. Mais de 700 pessoas participaram de manifestação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff aqui em Manaus. Não é de hoje, o ano foi todo assim, cheio de manifestações, cheio de movimentos pela cidade, para justamente fazer esse trabalho aí. E esses manifestantes contrários ao governo da Dilma Rousseff foram mais uma vez às ruas aí, brigar, pleitear e esperar aí que esse processo do impeachment que está acontecendo aí na Câmara, enfim, seja finalizado ou para o bem ou para o mal, mas a gente precisa ter uma solução disso, porque não dá para a gente ficar nessa instabilidade, tanto política quanto econômica, que o Brasil tem vivido durante todo esse tempo aí. São 11 horas e 11 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode ligar e participar 3307-3951, 3307-3952, porque o programa da comunidade é feito com você e para você. Esse é o Agora, desta segunda-feira, 14 de dezembro de 2015, que já está no ar. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri